Queria te dizer que o meu coração Já não aguenta tanta solidão Queria te dizer que o que eu sinto aqui Tá batendo forte dentro de mim Queria te dizer que o meu coração Tá pedindo pra você tirar a solidão E agora que eu te vi Tudo começou a fluir O seu rosto eu posso tocar E te beijar e te abraçar E agora te tenho aqui Meu coração voltou a sorrir Pra me fazer feliz Pra me fazer sentir Tudo aquilo que eu sempre quis Queria te dizer que o meu coração Já não aguenta tanta solidão Queria te dizer que o que eu sinto aqui Tá batendo forte dentro de mim Queria te dizer que o meu coração Já não aguenta tanta solidão E agora que eu te vi Tudo começou a fluir O seu rosto eu posso tocar E te beijar e te abraçar E agora te tenho aqui Meu coração voltou a sorrir Pra me fazer feliz Pra me fazer sentir Tudo aquilo que eu sempre quis Quero te agradecer Pois meu coração Já não sente mais aquela tal solidão Não, 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 não